Começa agora o AxoCast diretamente da TV Axo e também pelo nosso podcast. Hoje empresários, personagens, personalidades aqui com extrema capacidade de inteligência e conhecimento que vai fazer do seu dia, da sua empresa, do seu profissional muito melhor. Ao meu lado aqui para conversar com esse time maravilhoso está Igor Duarte, presidente da Associação Comercial. Muito obrigada, Igor, pela sua participação aqui no suporte dessa conversa maravilhosa que a gente vai ter hoje. Poxa, expectativa lá nas alturas e espero que você esteja acompanhando a TV Axo, um novo projeto para levar conhecimento cada vez de mais qualidade ainda para você. Hoje dois monstros aqui da área comercial, dois monstros de vendas para trazer um conhecimento profundo, um conhecimento que você precisa para melhorar os seus processos comerciais e para que você consiga vender mais, mas vender melhor, não só necessariamente vender mais, vender com qualidade, vender com aquela consistência que você precisa para a sua empresa se manter viva sempre. E antes de seguir, antes de dar sequência aqui nessa aula que nós vamos ter hoje, você já deixa o teu like, já ativa o sininho se estiver vendo no YouTube para não perder as atualizações, tem muita coisa boa vindo. E o meu pedido, já compartilha com aquele seu amigo que decidiu ser patrão de si mesmo, decidiu montar um negócio, decidiu empreender e mal sabia que agora ele tem muito mais patrão do que ele imaginou que teria. E vamos nessa que hoje essa conversa promete. Bom, não dispensam apresentações, mas que estão comigo. Professor Edelcio Foque, especialista em vendas e marketing, consultor de empresas há mais de 30 anos, professor universitário por 22 anos em cursos de graduação, pós-graduação das disciplinas, presta atenção, técnicas de negociação e vendas, negociação empresarial internacional, promoção de vendas, comportamento do consumidor e CRM, só isso que você vai ter para aprender hoje. E ao seu lado aqui, à minha frente, está Marcela Ossiati, idealizador e fundador da Conecta Escola de Vendas, por sua experiência e vivência no âmbito da gestão comercial, e hoje é consultor e palestrante da área comercial e também planejamento estratégico, foi consultor do SEBRAE e quis afirmar aqui que é um empreteco. Muito obrigada pela participação de vocês. Quem tem que agradecer, eu agradeço muito pela oportunidade que vocês estão dando para a gente, acho que eu posso até falar em nome do Marcelo, que eu já conheço ele há algum tempo, da gente poder dividir o conhecimento, porque o conhecimento só tem valor se a gente passar ele para frente, se a gente ficar com o conhecimento conosco, não serve para nada, você não fez o seu papel como devia ter feito, a gente não pode ser egoísta. Então, a gratidão, eu acredito, Marcelo, é nossa. Você que está nos assistindo, aí acredite, nós vamos dar tudo do que a gente tem e vamos oferecer para você, nosso que está assistindo a gente, esse conhecimento. E como o Igor disse, criar relevância no conteúdo. Então, às vezes a pergunta, você assistiu? Não, não é só esse episódio, assista várias vezes, porque o cérebro aprende por repetição. Você não fixa o conhecimento se você não colocar em prática, e para isso você precisa assistir mais vezes. Fica a dica, já começa a anotar, gente. Está vendo, pessoal? É, o professor Edélcio é um mestre, né? E obrigado também à Associação Comercial pelo convite. E realmente, o professor Edélcio foi perfeito. Entregar conhecimento é algo que está na nossa missão, faz com que a gente possa também aprender quando a gente ensina. E deixo para você essa missão aí, papel e caneta, porque vai vir muito conteúdo aí para que você possa aplicar amanhã já e começar a obter alguns resultados. Porque essa iniciativa da Associação Comercial, com certeza, é uma iniciativa que você vai ter muitos lucros. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza também, de novamente. A caneta já está aqui, gente, então eu também vou anotar, viu? Está tudo aqui. Eu quero começar, acho que é o que toda pessoa, toda empresa, o profissional quer saber como eu vendo mais. E se isso é relevante, de fato, né? Uma pergunta super simples para uma resposta bastante complexa, né, professor? Exatamente. Que é a pergunta que sempre faz, por exemplo, eu preciso vender mais. Eu preciso vender, preciso vender, preciso vender mais. O que eu faço? E aí, o que faz, Marzana? Olha, é um contexto. Vender mais não é mágica, né? Precisa ter processo, precisa ter pessoas, precisa saber qual é o resultado que a empresa quer, porque vender mais, quanto mais? Como mais, né? E no que eu acredito é, você tem que ter um bom time, tem que ter uma boa equipe, tem que saber certinho, perfeito, para onde você quer chegar, quanto você quer vender mais. Claro que essa pergunta é simples, mas a resposta daria um programa todo só com essa pergunta. Ah, não. Não é, professor? Não, com certeza. E aí, você vender mais não pode ser algo tão subjetivo, ele tem que ser muito objetivo e mensurável. E para você chegar no resultado, você precisa ter pessoas capacitadas dentro de um processo de vendas, dentro de um script de vendas que a sua empresa, que o seu ambiente empresarial tem a cultura também do mercado. Não é do jeito que eu quero vender, é do jeito que o mercado assimila a compra. Aí tem até uma teoria que eu já ouvi muitas vezes, que não existe venda, existe compra. É claro, filosoficamente falando, não existe venda, existe compra. E quando eu estou disposto a vender, na verdade, eu estou disposto a entregar uma solução para um cliente, e ele me remunera por isso. Então, eu tenho que estar muito atento ao mercado. Perfeito. Eu vou acrescentar mais uma coisa, Igor, que é importante, inclusive, no teu segmento. Não é só vender mais, é vender bem. Porque tem empresa que quanto mais vende, mais quebra. Vender a base de desconto, por exemplo. Promoção. Promoção. Liquidação. Se eu tiver o melhor produto, o melhor preço, o melhor prazo de entrega, o melhor prazo de condição de pagamento, não precisa de vendedor, né? É só anunciar que faz fila. Agora eu estou tendo lucro. Então, isso tem que pensar uma coisa, vender bem. Complementando tudo o que o Marcelo falou. E para vender bem, você tem que estar preparado. Como eu disse, o que é vender? É administrar a contingência de compra do seu cliente. É para isso que você citou sobre o comportamento do consumidor, que foi o que eu lecionei. Eu estudo muito isso daí. Porque o teu comportamento é diferente do Igor, é diferente do meu. Então, hoje, naquela questão da evolução do marketing, no marketing de massa, que anunciava, vendia, depois começou a ter mais concorrência, então ficou o marketing, começou a segmentar. E hoje, como que é o marketing? É um a um, né? Haja vista como que o Igor falou dos algoritmos, né? Eles começam a identificar nosso comportamento de preferência e começam a te oferecer aquilo que realmente você quer. Então, entra aí a inteligência artificial, ou seja, começa a ter um ponto que nós já estamos sendo explorados pela tecnologia. Agora, tudo se resume a comportamento humano. Então, a primeira coisa de venda e de compra, né? É você ter essa questão do tratamento com as pessoas, o tratamento humano. Então, você que está assistindo, você tem que especializar muito, mas muito mesmo em relacionamento interpessoal, em respeito. Eu ia entrar nessa questão do vendedor nato, né? Tem muita gente que fala, não precisa de treinamento para vender, não. Nasci vendedor, eu vendo até... Então, me mostra um DNA que diz assim que ele é... Um DNA de vendedor. É isso. Não, não existe. Existe sim treinamento, existe a aptidão, né? Porque tem duas coisas. Quando você cria uma habilidade, me permite falar, Marcele, depois você complementa. Habilidade, existem duas vertentes. Você tem um dom. O dom é aquilo que Deus dá para a gente. E cabe a cada um de nós descobrir aquele dom nosso para a gente se dar melhor na vida, inclusive profissionalmente. Qual é o meu dom? Se eu tenho esse dom, isso daí, que é coisa de Deus, eu procuro o quê? Treinar. Então, aí o resto, gente, é treinamento. Eu vou te fazer uma pergunta. Jogador de futebol, de vôlei, basquete, mais treino ou mais joga? Mais treino. E você para ser o melhor profissional? Você mais treina ou mais joga? Mais treino. Mas o que a gente faz, meu irmão? Mais joga. Mais joga. Então, o que é o treinamento? É aquilo que você deu uma sugestão, agora há pouco, de um livro. Treinamento é você parar e ler um livro. Treinamento é você fazer um curso, uma especialização, qualquer coisa, e aplicar. Por quê? Você tem o conhecimento, ele tem que transformar em uma habilidade, senão não serve para nada. Né? Concordo, Marcele. Sem dúvida. Até porque existem alguns treinamentos que são muito direcionados para aquelas atividades. E eu costumo dizer que tudo que a gente tem acesso hoje, a gente tem acesso à informação. E o conhecimento é a informação executada. Quando eu começo a colocar em prática o livro que eu li, esse podcast de hoje, os eventos que eu participo, a minha rede de networks, se ela é bem nutrida, eu começo a entender um pouco mais como é que o mercado reage, como é que o mercado demanda do meu produto, do meu serviço. Então, às vezes, a gente percebe que essa... Existe um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele diz assim que, nos Estados Unidos, o empresário americano, ele é muito mais profissionalizado do que o brasileiro. porque nós temos essa cultura de pensar no domingo de manhã um negócio legal que eu vi na televisão e na segunda eu já vou lá para abrir o negócio sem planejamento nenhum. Nossa, caras. E aí eu preciso contratar porque eu não consigo fazer sozinho. Até tem aquela pirâmide, né? Do estratégico, tático, operacional. O que a gente vê hoje em dia? O empresário no operacional. Ele não consegue pensar que ele precisa de gente para fazer coisas por ele. E aí tem um problema ou um desafio. Ele contrata pessoas sem critérios, sem processos e, às vezes, pelo salário, não pela competência. E depois, ele quer que a empresa dele dê um super resultado. E aí, fazendo algumas analogias, se você tiver um problema de saúde grave, você vai procurar um médico que tenha muita experiência porque você quer viver que uma empresa é um ser vivo. Uma empresa precisa de condições naturais e empresariais que é a gestão para se manter viva. Mas, às vezes, a gente encontra, não sei se o professor encontra, empresários que têm uma intenção maravilhosa de ter uma empresa com uma cultura muito boa, com vendas agressivas, com controles financeiros bem adequados, mas ele não aplica o básico. e aí, há um ciclo vicioso de uma gestão improdutiva. Por isso que existe a taxa de mortalidade das empresas, que tem melhorado ao longo dos anos. Mas, se você não nutrir, se você não cuidar, se você não... Até tem um ditado antigo que diz que precisa ser ponderado isso, que o gado engorda com o olho do dono. Sim, mas não é no processo, é na gestão. E uma coisa bem importante, uma coisa que eu falo para todo empresário que eu tenho oportunidade de ouvir... Nossa, estou com a tosse em braço. Todo empresário que eu tenho oportunidade de conviver. Se você não consegue responder o que você faz iniciando com eu ajudo, você vai ter dificuldade de vender. Então, você tem hoje uma marcenaria. O que você faz? Eu ajudo os móveis da sua casa serem do jeito que você realmente gostaria. Você tem um centro automotivo, o que você faz? Eu te ajudo a ganhar tempo cuidando do seu carro para que você não precise vir me procurar só no dia que ele quebrar. Então, se você... Então, eu sempre falo que hoje você não vende nada, você ajuda o cliente a comprar. Então, se você não está oferecendo hoje algo que ajude o seu cliente realmente a comprar, você vai ter dificuldade de vender. Então, outro dia, conversando com uma cliente de um pet shop, eu falei, você acha que tem gente que esquece de comprar ração para o cachorro? O que você já tem? Não. Quase nada, né? Quase nada, mas se esquecer, o cachorro lembra. Exatamente. E o que você acha de fazer um plano de assinatura de ração e mandar toda semana para a casa dos seus clientes? ou às vezes a venda também, ela está na sua... ali, na sua cara e você não está vendo. Mas por quê? Porque você também está muito operacional, né? E uma pergunta, já que eu vou fazer para vocês, para a gente fazer algumas provocações aqui para o nosso público também. Eu não acredito que vendedor vende qualquer coisa. Eu não fumo. E eu me considero um bom vendedor, mas eu não conseguiria vender cigarro. Por quê? Porque eu não acredito. Está certo? Agora eu pergunto para vocês, outro dia fiz uma publicação em uma das minhas redes sociais, como contratar um bom vendedor e aí veio um monte de gente lá. Vendedor, como você contrata? Você paga bem? Vendedor que é bom vende qualquer coisa? Vendar é um dom? E veio esse monte de comentários. Vendedor bom vende qualquer coisa? O que vocês me respondem sobre isso? Capriciou. Pela provocação para o nosso espectador. Veja bem, porque tem vários estilos de vendedor, várias categorias. Você tem aquele que é o tirador de pedido. Ele passa, porque aquilo é uma comodidade e é só anotar e mandar. Você tem aquele que tem que prospectar, você tem um produto de maior valor agregado, então tem que ter conhecimento, tem que conhecer. mercado, tem que conhecer cliente, tem que conhecer tudo e o produto. São os três esquisitos. Então, você tem um vendedor, por exemplo, que é um missionário. Ele tem que, o quê? A boa vontade do cliente para o produto. Um exemplo, na universidade. O que é um missionário? Sabe aquele da editora? Ele vai lá, ele tem que garimpar junto aos professores para adotar aquele livro como livro-texto, para poder criar demanda dos alunos ou na biblioteca. Está certo? Então, você tem que, muitas vezes, administrar isso daí. Então, tem várias categorias de vender. Não tem esse negócio, vendo qualquer coisa. Existem alguns livros, até um livro do Joe Girard, como vender qualquer coisa a qualquer um. Tem um negociação internacional, do Frank Koofe, como vender qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Só que, quando você abre o livro, você começa a entender, você tem que, primeiro, entender a cultura do país. Por isso, eu vou fazer negócio em um país determinado, eu tenho que entender a cultura daquele povo. Porque um povo e o costume se estruturam através da cultura que é a formação. São valores. Então, não existe esse negócio nem de vendedor nato, nem de vendedor que vende de tudo. Joga para mim que eu vendo. Não, você vai enrolar alguém, você vai ser vendedor de uma venda só. Porque a primeira coisa que você tem que vender, o que é a primeira coisa? Eu tenho que vender eu primeiro. Se a pessoa não confiar e não acreditar em mim, e qual a segunda coisa? A minha empresa para depois eu oferecer o produto ou o serviço. E para isso, existe uma pesquisa que foi feita há muitos anos atrás, uma empresa chamada Coup de Step. Ela fez uma pergunta aí. O que se espera de um vendedor? 98,7% respondeu credibilidade e confiabilidade. Então, o que você vende? A primeira coisa que todo vendedor tem que vender, você que está assistindo, ah, eu não sou vendedor, é assim, todos nós somos vendedores. Se eu não acreditar em você, não confiar em você, cara, esquece. Então, por isso que a gente tem que ter postura, você tem que se vender, você tem a maneira como você vai se vestir de acordo com o seu mercado. está aqui, eu estou, um tinho, blazer, imagine eu trabalhando assim numa loja de skate. Quem ia comprar de mim? Você, eu posso te ajudar alguma coisa? Você está procurando um estabelecimento? você vai olhar para o tio. O vovô chegou. O que você está fazendo aqui? Então, quando eu digo, a roupa é em função do mercado que você atua. Então, a própria embalagem, você compra um produto primeiro pela embalagem. se a embalagem for mais ou menos, já deve ser produto bom. Então, tudo é credibilidade. Se a gente vê esse número, então tem que aprender. Então, todos nós somos vendedores. Você vai fazer uma entrevista, você está se vendendo? O que você me diz? Por que às vezes você não consegue se aprovar em uma entrevista? Você não se vende bem. Às vezes você se vende bem, aí depois vai naquela parte, qual o conhecimento que você tem? Pronto. Matou a vida. Eu penso também o seguinte que a cultura do conhecimento sobre qualquer um pode vender qualquer coisa, porque antigamente o empurro-terapia funcionava. Era aquele candidato a vendedor que hoje eu não chamo mais de vendedor. Eu chamo de profissional de vendas. Porque o vendedor ele é o profissional que pode ser o tirador de pedido, pode ser aquela pessoa que não tem argumento, ele não tem um roteiro, ele não tem um script que convença o próprio mercado, o cliente dele, o público-alvo, o lead, seja lá a pessoa que chegar até ele, para mostrar os benefícios, porque a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente vende característica, a característica é algo tangível, e se é tangível eu consigo comparar, e se eu consigo comparar, eu posso dizer para o meu vendedor, para o meu como consumidor, está caro, porque está caro, é uma característica que eu consigo medir em relação a um outro preço de um outro concorrente, mas quando eu vendo benefício, benefício é intangível, então algo eu posso medir, que é a característica, e algo eu posso sentir, por isso que algumas empresas, se perguntam para o vendedor, assim, quando uma empresa tem uma cultura boa, a pessoa entra com o propósito de retribuir para a empresa e para o consumidor, que é onde eu posso ajudar, às vezes você tem na micro e pequena empresa principalmente, funcionários não tão bem remunerados, vamos dizer assim, mas você fala assim, é bom trabalhar aqui, nossa, é uma delícia trabalhar aqui, é muito bom trabalhar aqui, porque ele tem muito mais benefício do que as características, quando a gente transforma isso na função do vendedor, o vendedor tem que ser exatamente a mesma coisa, tem que ter postura, tem que ter uma roupa adequada, tem que ter um português correto, tem que escrever corretamente, vai anotando, pode parecer que, ah, mas todo mundo escreve P barra VC, não, dependendo do que você está vendendo, você tem que escrever para você, algumas formas da pessoa se colocar às vezes dói no ouvido, tipo, menas vezes, eu faço em menas vezes, não existe menas, seja, seja, deixa claro, não existe no português, não existe menas, não existe, não existe com certeza tudo junto, não existe, a nível B, isso, então, são algumas coisas que o cérebro humano do consumidor percebe, está desvendendo, não é, então às vezes, ah, eu vou contratar uma pessoa porque essa aqui quer ganhar um pouco menos do que a outra, aí tem uma outra sigla, né, que vocês conhecem, que é o chá, conhecimento, habilidades e atitudes, quando você for contratar alguém, primeiro entenda quem você quer, o conhecimento eu consigo transferir porque o meu produto é muito técnico, tá, então eu preciso de uma pessoa que tenha habilidade, que eu traduzo como comportamento e atitude, vamos dizer assim, porque isso você não consegue ensinar, isso você vai ser, tem dois tipos de funcionário, aquele que você empurra e aquele que você segura, o empresário não tem muito tempo para ficar empurrando, 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 então toda pessoa é um propenso vendedor? Não, todo vendedor pode vender qualquer coisa, eu também acho que não, por exemplo, eu não conseguiria vender remédio, por exemplo, eu não me identifico com essa modalidade, talvez não conseguiria vender também plano funerário, caixão, urna, até, muito interessante que eu vi uma moça vendendo plano funerário e disse para a cliente que estava comprando o convênio, você vai ter um estojo de maquiagem, você vai ter duas trocas de roupa no seu velório, então, são algumas técnicas de venda, isso é real, eu vi isso, isso é real. É igual aquele que coloca a frase, nossos clientes nunca voltaram para reclamar do nosso serviço. Exatamente. Então, é o vendedor enrolador. Exato. E aí, uma coisa que, tem vendedor e tem uma coisa que eu tenho, tem o vendedor. Rapaz, mas dói, tem gente por aí que você vai e dói, ele vende dor o tempo inteiro. Tudo vem, o ponto que você está falando. A dor tem que vir do cliente. E eu sou o remédio, mas não o contrário. Não aumentar essa dor. E como você, existe muito isso. Como você consegue, dentro da sua empresa, que já tem os vendedores contratados, que você fala, mas não estou vendendo nada, não consigo, não bate meta, se tiver meta, tem os processos que eu quero que você fale sobre isso. Muito importante. Olha, eu defendo uma tese, inclusive está no primeiro livro que eu escrevi como coautor, o livro chama Manual de Relacionamento com o Cliente. E eu escrevi um capítulo chamado Relacionamento com o Cliente, o papel do livro. E aí tem uma coisa que eu defendo, uma tese que ninguém derrubou. Nenhuma empresa ou departamento é melhor que o seu número um. É impossível. Igor, a tua empresa nunca vai ser melhor que você. Porque ou você pode ser segura. Agora, aí eu falo para o empresário, quem que é a primeira pessoa que está muito bem treinada? É você. porque você tem que inclusive passar essa cultura do treinamento, da learning organization, a organização que aprende para outro. Então, minha empresa, minha equipe de vendas é ruim. Quem contratou? Um gerente, meu time de vendas é ruim. Quem contratou? Não, não fui eu, cheguei aqui e já estava. Quem treinou? Não, a empresa não dá verba para treinamento. É culpa nenhuma. Eu falei, é isso. Por que que não troca? Porque a gente também não deixa. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Por que que se você não vai embora? Ele tem fé. Ele tem fé, não. Ele não tem a coragem de enfrentar o mercado. Ou aceitar que dói menos. Isso, porque ele não está preparado. Não está preparado. Então, não existe essa possibilidade. A empresa é do tamanho da visão do seu líder número um. Sim. Então, quem puxa a empresa é o líder. eu converso com os consultores do Igor, da Feste. O consultor de top dele é a cabeça dele. O pensamento. Então, é isso que a gente fala. Viu? Começa por você. Quantos você se treinou esse ano? Igor, você pergunta, quantos livros você leu esse ano? Então, eu não tenho tempo. Eu falei, eu também não tenho. Aí, eu vou na veia. Dez páginas por dia é muito? Para ler por dia? Vezes 365? Acho que dá uns bons. 15 a 17 livros por ano, lendo 10 páginas por dia. Qual desculpa? Mudar a frase para não ter um tempo não é minha prioridade. É isso aí. Então, eu falo assim, então você não se treina. Você não aplica e quando treina, não aplica o que treinou. Aí, quer que venha do céu, né? Milagre. Milagre. Quando você pede para Deus para ele te ajudar a tua empresa a crescer, não, ele te dá uma possibilidade para que você faça a tua empresa crescer. Ele não vai fazer a empresa, não existe. Ele dá um caminho, olha, surgiu. O que ele dá para a gente? Tem um treinamento lá, um empretec. Uma semana. Eu não posso largar a empresa. Eu não posso fazer isso. Morra. É verdade. Morra com isso. Eu não sinto que nem a empresa vai morrer. Por quê? Porque ele mesmo não tem a cultura. Ele fala, vou investir em treinamento. Aí, eu invisto em treinamento, o funcionário sai, o vendedor sai. Pior do que investir e sair é não investir e ficar. Você está dando o maior patrimônio teu na mão de uma pessoa despreparada. Aí, você perde o cliente. Não é perde o vendedor, você perde o cliente. Ele não recupera mais. Ele não recupera mais. Bom, Marcelo, vamos continuar as provocações aqui. eu sou o melhor vendedor de quem eu acredito. Então, quando eu acredito em algo, quando alguém me atende bem, eu indico para todas as pessoas. Estou mudando de escritório, mudando a minha empresa de escritório nesse momento e até a nova sala ficar pronta, eu precisei procurar um storage. É um lugar lá que eu deixo meus móveis lá. Deixo meus móveis por um tempo, aluguei. Rapaz, fazia bastante tempo que eu não era tão bem atendido como eu fui nesse storage. E a funcionária falou, senhor Igor, eu preciso que o senhor venha aqui. Não dá para a gente resolver tudo digitalmente? Não dá para mandar um contrato digital? Eu aceito as clausas, eu aceito o valor? Não, eu quero que o senhor venha aqui porque o senhor mandou as fotos dos móveis que o senhor quer guardar. Mas eu quero que o senhor venha aqui olhar se realmente o que eu estou te oferecendo atende as suas expectativas porque pode ser que tenha um menor que atenda e aí o senhor não precisa gastar mais sem ter necessidade. Rapaz, estou indo e o que eu fiz? Não, só fui como já recomendei para muita gente que eu acho que pode fazer sentido precisar disso em algum momento. E eu vou fazer isso sempre e sempre faço quando eu sou bem atendido. Por que que nós sempre temos uma sensação e por que que muitas vezes você tem que implorar para ser atendido? Implorar? Outro dia eu fui sair com a minha esposa para jantar, estava tomando uma cerveja, a minha conta poderia ter sido 50% mais alta se eu não tivesse que ficar olhando onde o garçom estava para pedir para ele repor a minha cerveja, para ele repor, para ele me oferecer, me trazer o cardápio novamente. Então por que que a gente tem esse sentimento hoje muitas vezes que eu imagino que seja pela falta de treinamento, falta de tempo daquele empreendedor entender que aquele vendedor não vem pronto e isso é um câncer no mercado. Não, eu preciso de experiência. Rapaz, beleza, ele não vem com experiência, ele vem com vício, um vício do teu concorrente que faz tudo que você não queria que ele fizesse no teu negócio. Como que é isso hoje? Por que que a gente tem esse sentimento muitas vezes que está implorando para receber um bom atendimento? O que está faltando nas empresas? Por que a empresa não enxergou isso ainda? Vamos lá, eu acredito muito que isso é uma grande dor do mercado, mas o que eu percebo é que aquilo que você falou no início, quando a pessoa quer abrir um negócio, ter uma empresa, e às vezes eu pergunto por que você quer abrir um negócio? Eu quero abrir um negócio para eu ganhar dinheiro, legal. Por que mais? Ah, porque eu não aguento mais o meu patrão. Ah, então você quer ter um CNPJ, você quer ser patrão de você mesmo, sim. E qual é a finalidade para isso? Puxa, eu quero entrar mais cedo na empresa e sair mais cedo. Eu quero chegar de repente às oito da manhã e às dez e meia eu já estou indo almoçar, lá não volto mais. Ou eu quero chegar às dez da manhã e voltar e sair da empresa às dezessete. Mas isso não é ser dono de empresa. Bom, o que falta aí? Falta propósito. Falta propósito, falta planejamento. O ser humano, alguns, eles são ensináveis. Tem gente que você ensina e ele entende. Então, o que eu acho que falta nas empresas é processo. Fazer uma integração do funcionário e dizer, olha, você vai trabalhar na minha empresa, minha empresa é um restaurante e aqui funciona desse jeito. Está escrito aqui o que você tem que fazer e você vai ter um período de experiência como a legislação permite, no qual nós vamos monitorar o seu desempenho, a sua performance. E se você conseguir identificar que naquele momento você tem aptidão para a minha cultura, para a minha empresa, você fica. porque não é, as empresas não podem ser uma agência de emprego. E depois tem um detalhe, viu, Igor? Alguns empresários são reféns de situações como essa. Manda embora a pessoa, não tem outro para pôr. Como não tem outro para pôr? Tem muita gente boa no mercado. O que falta é você ter um processo de contratação. Algumas vezes eu faço isso para as empresas no sentido assim, contratou, vai, contratou, não tem como mandar embora porque o cara não serve. Professor, o senhor sabe disso. A sua experiência diz, 40 minutos de conversa com uma pessoa, você já sabe se a pessoa tem ou não tem. O perfil, às vezes até é boa vontade. Porque na vida você tem que querer as coisas. Comportamento não se muda, conhecimento se dá. Exatamente. E aquilo que você falou, desculpa, mas você falou do chá. Do chá. que o conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é a dimensão do que e o porquê das coisas. O que é a habilidade, o como fazer as coisas. E aí entra o que você falou agora, a atitude. Porque a atitude é o querer fazer as coisas, o querer de cada um. Exato. E aí onde entra, desculpa ter colocado, mas é que você citou, isso é muito importante. Porque quando a gente faz uma entrevista com uma pessoa que ela tem sonhos, ela fala, eu não sei, mas eu posso aprender. E aí o aprender não é simples. Entra aí, faz do jeito que você... Não, aprender é ter que ter um manual. Você tem que dizer para a pessoa que está ali na tua empresa o que é valor para você. E o que é valor? Eu não abro mão. A minha empresa não abre mão desses valores. Então aí, quais são esses valores? Os valores do CNPJ, eu até costumo dizer o que é um CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Eu brinco, é uma certidão de nascimento de uma pessoa jurídica. É um ser vivo. Eu preciso ter um ambiente direcionado para um resultado. E muitas vezes eu coloco as pessoas dentro da minha empresa para atender com um... Depois do investimento que eu fiz, do marketing que eu coloco para trabalhar, mas eu coloco uma pessoa despreparada e eu não formo a pessoa. Então, para melhorar isso, a gente precisa fazer uma grande campanha nível regional, nacional, para que as pessoas tenham processos. E, às vezes, no processo, você consegue identificar se a pessoa tem performance. O que é performance? Ah, o meu campeão de vendas, mas é o cara que mais eu desconto. Ele não está performando. Tem empresa que adapta o cargo a pessoa. O cargo a pessoa. Não tem problema. O campeão de desconto, não é o campeão de vencer. Eu vou contar um caso para vocês de uma situação que eu vivi, muitas. Eu fui em uma determinada padaria em outro estado, uma padaria muito grande e recém-inaugurada. Tinha inaugurado na quarta e eu fui na sexta. Cheguei na padaria e perguntei assim para o rapaz que estava me atendo. Mas é uma padaria muito grande. Eu falei... Ele falou... Como é que ele me atendeu? O que é o seu? Meu Deus, o que é o meu? Isso aí é comum você ouvir. O que é o seu? Daí, como é que eu dirigi ele? Falei... O que é o meu? Eu vou querer um achocolatado que estava atrás dele. Ele virou para mim e disse assim... Não tem achocolatado. A máquina chegou, mas não tem o ingrediente lá. Não vou conseguir porque inaugurou antes de ontem. Falei... Tudo bem. Então, vamos beber um café e um salgado. Tá bom? E sabe aquele momento que você fala sozinho? Sabe aquele momento que você fala sozinho? Ele abaixou assim na vitrine para pegar e eu falei... Nossa, mas eu queria tanto um achocolatado. Ele levantou com aquela ira pegou um vidro de ach... de achocolatado em pó colocou no balcão e falou assim... Você quer uma colher para comer? Tira. Juro. Tinha gente comigo. Que nervoso. Eu falei... Criatura do céu, você está de mal com o mundo. Não, eu já falei para o senhor que não tem achocolatado que não tem ingredientes. Se o senhor quiser tem esse aqui. E eu te dou uma colher. Ele gastou... O proprietário gastou 10 milhões de reais nessa padaria. E colocou um indivíduo como esse para atender. Que experiência que eu tive ali. Porque vendas proporcionam a experiência para o cliente. Então, Igor, muitas das vezes que a gente está caçando garçom como diz não só o Empretec mas no Empretec a gente vê isso com muito mais força o responsável é o dono. Lógico. Não é? É, sempre. A empresa é a cara não adianta culpar o outro. Você treina. Você é técnico de um time de futebol e você fala para o goleiro você vai ser goleiro, tá bom? Tá bom. Põe lá. Treinou? Ah, tomou muito gol. Você treinou, cara? Primeiro precisa saber se ele é argumento goleiro, se ele tem essa aptidão, se o chá orienta ele para um... para as questões básicas de ser um profissional de vendas. Você não? Porque assim na primeira pergunta que foi feita como é o vender mais? E tem um negócio interessante que é o seguinte a venda é consequência. Não é objetivo ser alcançado a qualquer custo. E voltando ao exemplo que eu gosto de usar muito que eu falei do jogador e tal o cara que é campeão olímpico ele não foca assim, eu vou ganhar medalha. Vou ganhar medalha. Não. O que ele treina? Processo. Ele treina exaustivamente cada etapa do processo. Quanto que eu posso melhorar uns segundos do meu treino. Então o nadador ele treina exaustivamente a abraçada, a virada, a respiração. Ele treina exaustivamente aquilo. Aí ele é campeão olímpico. Então a venda ela é consequência do quanto você se treinou. E quem que é que vai proporcionar o treinamento? Sim. Aí o Marcelo falou com muita propriedade. O exemplo que ele deu bota o cara para treinar você faz uma campanha de marketing e tal você cria o que? Expectativa. Pô, eu vou lá nessa padaria. Quando você chega lá você tem um negócio chamado percepção. Isso. E aí a lei da satisfação é igual a percepção menos a expectativa. Nesse caso a expectativa gerada foi muito maior do que a percepção. Então a satisfação foi lá embaixo. Não volto mais. pô, mas os caras melhoraram. Não acredito. Então esse negócio treine o processo como ele falou. Se você não descrever o processo e treinar contratar a pessoa com o perfil para suprir aquilo lá e treiná-la para isso que ele falou do CNPJ o que é a certidão de nascimento sim e o que é a cultura o DNA e o DNA de quem? Do dono é o DNA da empresa e professor quando ele falou de CNPJ certidão de nascimento você seu filho acabou de nascer você já deixa ele sem fralda? Não você já deixa ele sem a mamadeira? Sem o leite? Não então quanto tem de empresa hoje que nasce órfão e o empresário já quer que a criança saia andando? Sim e o principal Igor você falou do filho não é o fralda não é o leite é o carinho o carinho a criança sente o afago o carinho é como que você recebe o teu funcionário o teu vendedor o carinho que é um ensinamento é o cuidado que você tem com ele um jornalista chamado do Carlos Rossini ele tem uma frase que eu gosto muito fala indiferença provoca indiferença as pessoas tendem a tratar os outros da forma como são tratadas então quando você recebeu esse tratamento provavelmente o treinamento dele foi isso sim você tem que atender aquela coisa tudo gritando então qual o carinho que ele foi então é o filho é o carinho ele sente o abraço ele sente o amor e ele vai criando o que? é a percepção a sensibilidade que a gente tem o senhor me permite fazer ele me falou uma coisa que eu acho que tem a minha memória que eu vivi também tudo que eu falo que eu vivi eu fui fazer um treinamento uma vez de uma imersão de três dias no final do treinamento é eu fiz o treinamento e depois eu fui como um anjo como um colaborador do treinamento então eu estava no palco ao final do treinamento o palestrante master lá perguntou e aí pessoal todo mundo sentado 150 pessoas sentadas no chão é um treinamento bem bacana algum depoimento de como foi o treinamento aí uma mulher levantou foi muito bom levantou foi muito bom aí levantou um senhor disse assim olha parabéns pra vocês gostei demais do treinamento o treinamento começou na sexta mas eu comprei há uns 15 dias atrás depois fui a saber como é que funcionava esse treinamento e eu demiti meus dois funcionários né demiti alguns funcionários mas é eu trouxe eles aqui como que é o senhor demitiu os funcionários na quarta e já tinha comprado treinamento na terça é eu comprei o treinamento na terça e eu ia demitir os funcionários na quarta e demiti-los eles estão aí sim levantaram os dois mas o senhor pode me explicar porque que o senhor demitiu dois funcionários e ainda pagou dois mil reais por funcionário para eles estarem aqui no curso sim eu tenho que devolvê-los para a sociedade melhor que como eles fizeram trabalhar comigo é cultura entende? é mais ou menos isso que o senhor falou é cultura quando eu estou preocupado com o propósito da minha empresa eu não vejo o lucro exatamente o lucro é importante claro mas assim como é consequência consequência assim como é a meta de venda você não cobra nunca a meta de venda você cobra o processo que leva ao resultado senão vai ser como esse rapaz aí ele vai pôr lá um vidro de achocolatado vai dar uma colher então processo é o caminho que leva ao resultado não é? a questão do vocês voltaram lá para o começo de vender mais e tudo mais a gente já falou muito disso mas não é a solução para tudo ou é a solução para tudo porque muita empresa acha não estou bem se eu vender mais eu vou melhorar eu vou faz cosca eu vou falar e você vai falar porque essa nós dois temos que falar vamos falar uma ocasião eu fui uma empresa me contratou para uma consultoria que precisava aumentar as vendas e a responsabilidade nossa é muito grande eu fui na empresa conhecer tal uma empresa 60 funcionários em determinado ramo a pessoa tinha sido meu aluno na faculdade e aí eu comecei a analisar eu falei você tem um DRR elementar a pessoa departamento de estrada de rodagem isso é DR então a pessoa não tem aí eu falei vamos montar um rapidinho do mês passado desse e do próximo tá tudo bem quando eu peguei o DRF eu posso aumentar as vendas e te quebrar mais rápido você tá tendo prejuízo você não precisa aumentar você vai precisar de alguém que te melhora o teu sucesso você tá eliminado desperdício você é mais produtivo e vender melhor melhorar a margem né e melhorar a margem é no ramo de inclusive de uma funilaria eu falei eu fiquei vendo aqui as pessoas que negociam com o inspetor o inspetor corta tudo não isso aqui eu vou te pagar tanto ele aceita né então aquele assunto o preço é o lucro começa na precificação então um de vocês cuida aqui o outro cuida de compra e dois meses resolveu não precisou aumentar as vendas eles não estavam tendo resultado e eles acham que o resultado é venda então uma empresa é complexa você tem que enxergar o todo da empresa e se fala assim não mudar é a causa e efeito sabe não tô sobrando dinheiro no card mas qual é a causa qual é o teu ponto então tem que você tem que ter essa responsabilidade tá e eu sei que o Marcelo tem muito pra falar disso olha cem reais mais dez por cento é cento e dez cento e dez menos dez por cento que o vendedor despreparado gosta de desconto não é cem reais é noventa e nove então acredito muito que o qualidade na venda ela passa de novo por treinamento por processo por orientação por olhar o caixa da empresa o prolabore a separação das despesas fixas com as despesas variáveis a separação da pessoa física com a pessoa jurídica que o Igor também deve ter dezenas de histórias que às vezes quando o empresário não tem esses controles financeiros ele acha que vender mais é a solução e às vezes vender mais é a quebra da empresa como ele tem um giro né ele não enxerga ele não tem um GPS na mão ele não consegue visualizar aonde ou melhor que tipo de remédio ele vai aplicar pra empresa dele e aí o que que ele faz ele quer contratar vendedor ele quer pôr mais gente mas será que ele tem estoque será que ele tem estrutura física tem muita gente que quer vender bastante mas não é vender bastante primeiro você tem que entender qual é a sua capacidade produtiva tanto do ponto de vista mercadológico quanto do ponto de vista pessoal né às vezes quando a pessoa trabalha com prospecção ativa o proprietário da empresa ele tem que fazer 300 ligações por dia ele não precisa fazer 300 ligações por dia ele precisa fazer 50 bem feitas ele precisa fazer ligações que realmente converta quantidade ou qualidade quantidade ou qualidade então eu acredito muito que quando o empresário identifica qual é o propósito sabe aquela história de missão visão valores porque que eu acordo cedo e vou pra minha empresa é pra ter lucro ter lucro pra que pra eu ter tempo porque o Igor fala muito disso ele não vende consultoria financeira ele vende um travesseiro bem acomodado quentinho óculos óculos ele vende outras coisas que realmente fazem diferença agora a gente precisa instruir as pessoas estabelecer nas pessoas esse propósito que muitas vezes eles não tem na empresa não é? então é verdade perfeito a gente precisa a parte da consultoria também a primeira pergunta que eu faço às vezes pra pessoa qual é o seu sonho? eu fiz essa pergunta semana passada pra uma cliente e ela começou a chorar meu sonho eu não tenho sonho e você olha a vida da pessoa é uma vida que não é próspera não tô falando de riqueza tô falando de prosperidade né? e ela não tem uma visão de prosperidade porque a vida dela foi sempre na escassez sobrevivência de sobrevivência então eu acredito muito que as pessoas precisam olhar a gestão financeira como um todo pra poder saber quanto que eu posso vender a mais ou eu preciso vender a mais quanto você tem de estoque? tá bem uma pessoa me procurou ah eu preciso fazer um plano de negócio pra poder levar lá no banco pra poder pegar um dinheiro pra quê? pra mim vender mais pra quê? porque eu quero fazer marketing você quer fazer marketing pra vender mais? é tá bom então faz um favor pra mim vou te ajudar eu não falei nem que ia fazer consultoria eu falei vou te ajudar traz pra mim faturamento dos últimos 3 meses traz pra mim o valor do seu estoque e quanto o senhor deve no banco? ué como que você sabe quanto eu devo no banco? ah 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 né aí ele trouxe uma empresa que faturava 100 mil e tinha 600 mil no estoque eu falei por essa mercadoria por essa mercadoria pra vender acreditem era uma loja de roupa masculina cheguei na loja a luz tava apagada eu falei seu Antônio vamos chamar de Antônio seu Antônio porque a luz tá apagada? a hora que o cliente entrar eu acendo então assim tem isso é do comércio gente né não na nossa região viu Igor? não não lá que região do é de um primo de um amigo de um conhecido não, não acontece o que não acontece bom um tema muito que muitas pessoas acham né que ele que a empresa tem que oferecer isso ah como motivar a minha equipe minha equipe de vendas eu preciso motivar eu preciso como que eu motivo a minha equipe de vendas então eu tenho uma visão sobre isso vou fazer uma pergunta aqui Larissa você nem sabia que eu ia fazer essa pergunta pra quem que você trabalha hoje? pra Megatempo Comunicação essa aqui é a pergunta que eu faço pra muita gente hoje e o que que eu entendo que um vendedor precisa pra se motivar a resposta Larissa tinha que ser assim eu trabalho pra mim né eu trabalho pra Larissa eu trabalho pra mim quem me paga nesse momento é a Megatempo Comunicação mas eu trabalho pra mim eu a competição é comigo eu preciso me vencer amanhã então eu entendo que esse negócio de motivação tá aqui dentro dela se ela trabalha pra ela a motivação ela não vai precisar que um terceiro motive e eu vejo muito isso as pessoas preocupadas com a motivação da equipe quando na verdade a contratação foi errada porque ele contratou alguém que não tinha brilho nos olhos é causa e efeito né como que é isso hoje no mercado como que vocês enxergam vocês que todo dia estão com empresas com empresário questionando que a equipe tá desmotivada como que é isso hoje no mercado de como virar essa chave na cabeça do empresário professor Edélcio agora às vezes eu tenho empresário que chega pra mim e fala assim Edélcio quero que você dê uma palestra de motivação na minha empresa o pessoal tá desmotivado eu falo pra ele assim olha eu posso ir lá fazer a palestra de motivação e eu posso motivar ele pra ir embora isso porque o day after é o que vale como é que eles estão sendo tratados como é que a tua cultura como é que são as possibilidades e muitas vezes eu falo também veio um encontro do que você me falou assim você não tem que trabalhar bem pra empresa você tem que trabalhar bem pra você e tem orgulho disso sabe você que tá assistindo não trabalha bem pra empresa não trabalha bem pra você pra você tem orgulho de fazer bem feito não importa se tem lá o teu colega você puxa saco você é capacho deixa ele seguir a vida dele e siga a sua faça bem pra você e quando você tá fazendo bem pra você o resultado vem porque a empresa quer você se a empresa não me quiser mais você tá preparado pra ir pra outra ganhando mais ou não você não gosta de ganhar então você tá se preparando pra você você tá fazendo bem feito pra você não pra empresa pra empresa é consequência então essa questão da motivação é o motivo pra ação então a maior parte das pessoas precisam a motivação algo externo mas e a automotivação a empresa tem que treinar o funcionário pra se automotivar entender que a vida não é fácil que a vida não é isso que uma empresa é um organismo vivo que reage a circunstâncias externas se ela tá bem vamos tá bem se não tá bem tá mal e quem é responsável pra tá bem é cada um é cada um então gente a motivação é assim treina o seu funcionário pra se automotivar Richard Branson fundador e CEO da Virgin Company né que tem companhia de aviação nos Estados Unidos tem a parte de telecom tem um pouquinho de dinheiro tem um pouquinho de dinheiro ele tem uma frase cara ele fala assim treine seus funcionários para que eles queiram sair trate-os para que eles queiram ficar olha a cabeça do cara e ele é dislexo hein o cara é não é isso aí mais uma vez nenhuma empresa do departamento é melhor que sobre nenhum isso bom simples assim simples assim difícil assim porque falar é fácil fazer que eu quero ver como? depois dessa frase depois dessa frase ficou uma situação difícil não fica difícil olha porque sabe que eu sei o que eu sei mas não sei o que você sabe você sabe o que sabe não sabe o que você sabe e a gente se complementa no saber exato no conhecimento então uma coisa que eu sempre cito né por que que o oceano é grande? porque ele tem humildade suficiente para ficar um pouquinho abaixo do nível dos rios e só recebe por isso que ele é grande profundo hein por isso que ele é grande então a humildade cara eu respeito todo mundo todo mundo e não existe um ser humano totalmente emprestável na pior das hipóteses serve como um exemplo já serviu já é aprendizado já é aprendizado e trate ele bem não precisa desrespeitar coitado ele não teve a oportunidade que você teve enfim ajuda essa pessoa ah meu outro dia me perguntaram Deus o que que é sucesso? sucesso é ajudar os outros a atingirem o sucesso isso essa é uma pergunta que eu sempre eu gosto de me perguntar o que que é sucesso? ah sucesso a definição de sucesso a minha definição de sucesso é você ter tempo para fazer o que você ama para ter tempo para cuidar das pessoas que você ama entendeu? quanto empresário eu vejo que é rico é pobre pra caramba isso é rico mas não tem tempo não aproveita é o tripé tempo saúde e dinheiro tem muita gente que tem dinheiro mas não tem tempo tem muita gente que tem dinheiro tem tempo mas não tem saúde esse equilíbrio é fundamental para você ter sucesso é isso que você falou tem muita gente tem muita gente tem muito dinheiro eu fui visitar um supermercado apresentar o meu trabalho lá no fundo no fundo o que você quer com o meu trabalho eu achei que ele ia falar eu quero um fluxo de caixa organizado quero formar meu preço corretamente ele respondeu para mim rapaz sabe o que eu quero mesmo? ir mais para a minha casa na praia grande e com a minha família olha que eles vão oito vezes por ano e eu só vou duas eu não consigo acompanhá-los nas outras porque eu não tenho quem fique aqui cuidando do meu negócio então aí quer vender mais precisa vender mais não e às vezes ele nem precisa vender mais quanta empresa a gente já não pegou para dar uma consultoria o cara tem que diminuir a venda o cara compra com 30 e 60 e ele quer vender em 30, 60, 90, 120 ele consegue vender mais? cara ele consegue pode vender mais? normalmente não porque ele não tem capital de giro para aguentar esperar aquele parcelamento acontecer e aí ele vai chegar no banco e fala assim antecipa todos esses boletos para mim que eu preciso aí acabou o lucro dele já foi embora o lucro dele então poxa vida mas a gente está falando muito aqui acho que o nosso o ecossistema aqui hoje está muito na na venda claro mas também está indo para o treinamento sim a gente está dizendo o seguinte desenvolvimento capacitação pessoas então não tem não tem fórmula mágica tem sim o empresário contratando pessoas dentro de um processo no qual o perfil da empresa dele o ambiente cultura permite então ele tem que ter habilidade para recrutar talentos né recrutar talentos não é contratar um cara de pós-graduação doutorado recrutar talentos é aquele cara que serve para o meu organograma né então eu tenho no organograma um cargo eu preciso colocar uma pessoa que tenha competência para administrar aquelas funções ali aquele espaço ocupacional e aí a gente precisa que esse processo aconteça de uma maneira linear não é assim vai lá liga o computador e começa aí depois alguém vem aí e te ajuda a trabalhar e aí eu lembrei de um livro que é a estratégia do oceano azul o senhor falou do oceano aqui a estratégia do oceano azul onde todos a grande maioria dos empresários que não estão não estão com essa consciência tá no vermelho tá no oceano vermelho onde ele tá brigando por preço por prazo por contratação mais barata talvez vocês que estão nos assintos ah mas você não tem a minha empresa mas eu tenho a minha também eu tenho as mesmas dificuldades que você o que diferencia é o conhecimento aplicado ao resultado e quando você começa a enxergar a sua empresa de uma maneira mais estratégica é como se você eu tenho um conhecido conhecido nosso até ele foi o final do ano pro pra praia e ele foi pra fazer o planejamento estratégico da empresa dele num lugar calmo tranquilo ele pensou ele refletiu ele leu ele estudou ele viu o podcast ele falou e voltei pra minha empresa e disse assim pessoal a nossa empresa em 2023 em 2024 vai trabalhar mais ou menos nessa linha de pensamento de ação de estratégia então ele saiu do oceano vermelho e parou de ter aquela questão de que eu preciso baixar preço porque o meu concorrente baixou e começou a trabalhar no oceano azul e quando você vai pro oceano azul você tem que necessariamente se autoconhecer e oferecer pro mercado diferenciais competitivos por que as pessoas contratam o professor Edelcio ou por que contrata a escola de vendas ou por que contrata a festa ou por que tem um diferencial competitivo que ele é perceptível a resultado do cliente essa é um grande desafio e é interessante né que as vezes vamos supor que nós estamos aqui e assim é a questão do agregar o valor hoje é aniversário da Larissa que eu vou dar pô Larissa tudo bem parabéns estou te dando presente um copo d'água obrigado mas obrigado dela foi assim olha ela está rindo porque é uma brincadeira mas se eu chegar Larissa parabéns vou te dar aniversário e eu quis escolher um presente pra você Larissa que representa aquilo que você transmite pra mim eu resolvi te dar esse copo d'água tá porque você é uma pessoa clara você é líquida você é muito clara mas acima de tudo pelo que você mais me cativa que é a tua pureza muito obrigado ah melhorou entendeu então agrega valor isso é uma commodity sim aquela água da Amazônia que é do vapor da Floresta Amazônica custa 80 euros uma garrafa é água mas que vem do que? do vapor da Floresta Amazônica especial uma embalagem maravilhosa tal mas que incluiu uma margem lá em cima 80 euros e tem gente que compra por quê? pelo valor pelo valor e aí me permita só concluir uma informação que eu acho que é válida quando você fala como é que eu motivo o funcionário o professor falou muito bem motivação automotivação trabalhar pra você e aí vem o sonho pessoal do funcionário quando você faz entre isso você tem um sonho tem um sonho comprar uma moto legal você sabe que com a sua comissão você vai conseguir comprar moto legal sabe que se você ficar 10 minutinhos a mais talvez você consiga finalizar aquela venda que você não precisa deixar pra amanhã questões assim mas eu também gosto de pontuar o engajamento de uma maneira bastante prática o engajamento ela serve quando eu não estou motivado porque eu estou engajado com o comprometimento da empresa aquele dia eu não estou bem briguei com a esposa briguei com o cachorro matei o cachorro atropelado aconteceu alguma coisa e fui trabalhar sem nenhum sem uma alegria interna eu quero me motivar eu quero achar motivos mas eu não estou bem psicologicamente mas eu estou engajado que é o comprometimento eu não vou deixar de atender o cliente porque eu não estou bem o cliente não tem nada a ver com o meu minha conta bancária ruim então promover o engajamento e a motivação são duas ferramentas que o empresário precisa de dedicação hoje é 80% pessoas e 20% gestão vamos dizer assim porque se o empresário quer enxergar de uma maneira sistêmica eu faço até uma brincadeira não sei se as pessoas o dono de padaria vai pensar como eu estou falando mas é só uma brincadeira ele tem que ser o dono da padaria ele não é o padeiro ele não é o confeiteiro ele não é o caixa mas ele está olhando tudo ao mesmo tempo e vendo se está tudo em ordem então motivação é fundamental mas o engajamento também faz com que quando eu não tenho motivação eu continuo fazendo os processos acontecerem como que você engaja? olha o engajamento tem que ter muito propósito e tem que ter muito treinamento você tem que ter muito por exemplo a Disney por exemplo quando ela abre os parques alguns parques da Disney quando eles abrem eles fazem reunião todo dia antes das pessoas irem para o trabalho elas se reúnem em volta das mesas ali e as reuniões de engajamento não tem cadeira na mesa são reuniões sem cadeira porque são 10 minutos engajamento você dá um livro para a sua equipe e fala assim cada um vai ler um capítulo e na semana que vem eu li um capítulo capítulo 1 eu chego em volta da equipe e digo olha o primeiro capítulo falou isso 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 eu entrego o livro para o professor Edelson ele lê um outro capítulo e aí você vai engajando você vai trazendo recursos baratos né estar de fato estar de fato estar com a agenda comprometida com o outro caso contrário eu não consigo engajar eu não posso permitir que a minha equipe se engaje sozinha eu preciso estar lá no comando maravilhoso do outro lado a gente está caminhando para o fim viu gente infelizmente mas eu queria só abordar isso quem está começando né ou vendedor ou profissional né quais são as dicas que vocês poderiam para ele começar certo começa certo amigo eu vou falar porque eu sou mais velho pode falar você complementa com muita sabedoria sempre porque a sua colocação é fantástica obrigado estou aprendendo muito eu também estamos aqui hoje o nível está alto quando eu faço treinamento de vendas palestras eu falo assim quem é aqui quando teve assim na tua eu vou ter que trabalhar e falou assim eu vou ser vendedor levanta a mão a maior parte de vendedor caiu ele não consegue se encaixar naquilo que ele fazia vendedor antes era que não dava certo em alguma coisa exatamente até hoje até hoje o cara assim ele não se encaixa caiu aí ele vai sou vendedor correio e tal e a empresa que é conivente acaba contratando manda barato comissão tua passa vai visitar cliente fica aí no balcão atende e aí é que vem aquele negócio quem que é gente nos Estados Unidos que você citou você que está me ouvindo o vendedor tem o mesmo status de um médico de um engenheiro ele é um profissional de venda aqui é o cara que caiu foi eu tive eu agradeço a Deus até hoje eu me formei em tecnologia mecânica em São Paulo meu objetivo era trabalhar numa multinacional numa montadora fazer projetos aquela coisa toda e Deus foi tão bom comigo que meu primeiro emprego que eu comecei dia 3 de janeiro de 1977 ninguém tinha nascido aqui na Saia pego e te mostro minha carteira de trabalho engenheiro de venda eu falei existe um mundo muito maior aí eu comecei a especializar desde aquela época porque naquilo já me levou a ser cabeça de empreendedor eu vou ter meu negócio a palavra empreendedor não existia eu vou ser dono de alguma coisa por quê? porque vendas me remeteu a isso aí eu comecei a trabalhar no departamento de treinamento eu falei nossa cinco meses depois não fizeram treinamento da equipe de venda ensinar como transformar o característico em benefício do produto técnico dez meses depois eu fui convidado para ser gerente da fábrica que ia montar em Sorocaba eu fui trabalhar na Itália para montar a fábrica olha o que vendas abriu na minha vida e até hoje a vida é uma venda e você é o principal produto quando você acreditar que você está se vendendo o tempo todo não tem para ninguém então é isso que eu falo para você acredite em venda e aliás vendas é a única profissão que permite você fazer o teu salário porque você recebe comissão e o Tiago o Tiago é um cara fantástico de venda que eu sigo ele fala assim me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário correto é isso aí é o treinamento ele fica lá e aquele vendedor que hoje acha que venda é um dom mesmo que ele vende qualquer coisa e que ele entende que ele não precisa se atualizar é muito comum isso se você hoje der uma palestra para vendedores perguntar quem é aqui foi uma palestra do Paulo Vieira que eu vi ele pergunta quem é aqui leu o livro de vendas quem aqui é vendedor vamos levantar a mão os vendedores quem leu o livro de vendas no último ano aí a galera levantou eu vou chegar perto e vou perguntar o nome do livro essa galera abaixa a mão entendeu então aquele vendedor que acha não eu sou o cara e que parou de estudar como que como que ele qual que é o futuro reservado para ele Marcelo nenhum né porque assim ah eu sou um bom vendedor tá parei de estudar uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego comigo para que eu pudesse trabalhar e aí eu contei para o entrevistador meu currículo vou pegar essa folha aqui ele disse assim bom eu vi o seu currículo Marcelo não me importa o que você fez o que importa é o que você vai fazer daqui para frente então um bom vendedor não é porque eu estudei ou porque no meu caso eu fiz um empretec ou porque eu tenho uma escola de vendas ou porque eu trabalhei no Sebrae ou porque eu tenho bons amigos professores eu tenho não eu quero saber o seguinte qual é o meu futuro porque as vendas elas mudam vender hoje é diferente do que vender 10 anos atrás né o Flávio Augusto né o Flávio Augusto se revelou como venda fazendo prospecção com ficha de orelhão colocando a ficha acho que tem gente que não vai saber o que é nem sabe o que é isso né então assim quem se propõe a ser um profissional de vendas tem que estudar todo dia tem que aprender coisa nova tem que ter humildade para poder aprender com os outros para poder assimilar novas ideias e não saber só sobre vendas tem que saber sobre pessoas porque a gente vende para pessoas a gente compra de pessoas a gente se relaciona com pessoas e o dinheiro que a gente consegue através do nosso trabalho é para pessoas não conheço ninguém que queima dinheiro depois que ganha para melhorar a vida das pessoas justamente então a pessoa que hoje está no ramo de vendas e que não está vendo resultado talvez seja um bom indicador você está estudando pouco ou você está aplicando pouco o que você aprende porque você estudou e é o básico mercado comportamento do cliente e produto procurar nos lugares certos agora tem uma coisa que a neurociência fala que essas pessoas que estão sem muito sucesso nas vendas um dia elas vão acordar porque o cérebro os neurônios eles só mudam por medo por raiva ou por nojo a hora que realmente o empresário não consegue mais faturar de nada vai dar medo nele aí ele vai correndo atrás de um alguém quando ele sente nojo de uma situação o cérebro muda você fala por exemplo assim para um alcoólatra para de beber para de beber ele não vai parar os neurônios deles ainda não estão conectados para mudança de comportamento mas contado por um conhecido Marcelo o dia que eu cheguei em casa bêbado e vi a minha filha escorrendo lágrimas nos olhos eu estava bêbado mas eu estava consciente e eu falei assim a partir de hoje eu não bebo mais então não espere chegar você que está nesse ponto no fundo no fundo do poço para poder encontrar a solução existem aqui vou fazer não estava não tem nada combinado aqui mas a associação comercial de Sorocaba tem quantas ferramentas que pode você pode a cidade de Sorocaba tem quantos parceiros o que falta é atitude não é só o que fazer é que você partique o TBC conhece posso falar tirar a bunda da cadeira e atrás e atrás porque nunca nunca na história da humanidade nós tivemos tanta informação como nós temos hoje mas nunca também na história da humanidade nós tivemos pessoas tão acomodadas como agora fica tudo mais fácil tudo mais acessível então as pessoas ficam mais preguiçosas mesmo e as pessoas começaram a enxergar na internet uma pessoa é bilionária outra é bilionária outra não sei o que eu também vou fazer mas viu professor o senhor tem 30 anos 35 anos de experiência foi fácil chegar até onde chegou porque a missão a estrada foi sempre asfaltada a missão dele veja bem como a missão do professor a do Igor até a minha mesmo a gente tem que solucionar o problema dos outros e as vezes os outros não querem ser solucionados me deixa aqui Marcelo qual é o problema da minha empresa é você empresário e ele fica bravo e ele fica bravo porque você chamei aqui você pra isso não estou aqui pra te agradar e a gente não está fazendo complô com você com o empresário não a gente está deixando uma semente pra que você fale assim opa não tem nada tão bom que não possa ser melhorado não é isso? e a verdade às vezes desconfortável aceita tanto aprendizado mas tanto aprendizado e vem lá quanta coisa você aprende lendo a bíblia tem uma passagem apóstolo Paulo quando falou aos colossenses ele falou assim atenda as pessoas de todo o coração como se estivesse atendendo a Deus e Deus irá recompensá-lo por isso aí já é questão causa e efeito então você tem que atender a pessoa gostando daquilo por isso que eu falo o primeiro quesito com o vendedor é gostar de gente gostar de gente do jeito que vier ah não gosta de atender aquele inclusive Jesus escolheu os doze porque eram os piores então você lê o livro do Augusto Cury Augusto Cury ele confessa quase chora ele chora eu não acreditava tinha todo o Nietzsche todo o que ele cita lá que era ateu era mais e depois que eu comecei a estudar sobre liderança e sobre o comportamento de cada apóstolo de Jesus foi o maior líder do mundo porque ele trabalhou com pessoas com um comportamento diferente do outro e um comportamento horrível e ele conseguiu transformar aqueles nos mensageiros da mensagem isso daí me levou a mudar e eu acredito em Jesus na passagem dele é o maior líder que existiu na fada da terra e ele dá esse depoimento com uma emoção e ele escreveu um livro sobre isso daí e aí você vai o que? né? você vai o que? então atenda as pessoas você está em venda goste de pessoa aprenda a lidar com o ser humano entenda ele vem daquilo né? o problema nosso é que você quer o que? o porquê? o que? o como? não entende o porquê da pessoa você vê que interessante no caso que eu citei lá do story lá o desconto o valor que eu paguei a menos que eu não precisaria ter contratado esse valor vai virar assim ó mas vai muito rápido só das indicações que eu vou dar ela vai recuperar esse valor que ela deixou de que ela abriu mão de ganhar pra me solucionar um problema você viu como ela transformou você no vendedor dela? exatamente correto? totalmente eu ia falar disso totalmente mas é uma ação simples né? já outro dia eu fui fazer uma visita no escritório de contabilidade de uma parceira e aí cheguei lá no estacionamento e eu vi que o rapazinho do estacionamento tava lavando o carro e eu falei pra ele rapaz posso pôr o meu na fila aí você lava também pra mim? poxa o dono não tá aqui hoje quem autoriza os carros que tem que lavar é ele meu Deus eu falei não, mas você pode lavar depois eu falo com ele quanto que é não, não é ele que ele que decide aqui os carros ele vai lavar né? então você vê o centralizador você vê o o contraponto aqui né? um tá reclamando que tá com crise que ninguém quer lavar carro mais né? o outro tá recebendo cliente a todo momento né? bom, é isso né Lari? poxa vida dá pra ficar o dia inteiro aqui no mar? dá, dá sim dá pra ficar o dia inteiro mas vamos fazer vamos já deixar então uma parte 1 de venda é uma dor e depois a gente vai fazer uma parte 2 uma parte 3 porque é uma dor constante e que você entenda que essa é uma dor que existe o remédio mas o remédio tá no TBC também ali é isso aí tá no TBC inclusive o professor Delcio citou a bíblia né? acho que foi o Jim Collins eu acho que foi que escreveu tem muita literatura sobre isso né? você é a média das 5 pessoas pela qual você convive mas na bíblia tá escrito diga com quem andas que eu te direi quem é essa né? eu falo não tem coisa tem o remaker né? exato que é o famoso network mas agora você quer vender mais? tem 50 encontros de empresários acontecendo todo mês na tua mas onde você tá? tá no caixa na tesouraria tá na tesouraria eu tô lá pagando boleto aí faz um café da associação leva um palestrante fantástico aí não tem tempo e é um detalhe tá? os nossos eventos esse ano 100% deles serão pro associado nosso volume de associado tá crescendo e não dá mais pra fazer tem que privilegiar o associado tem que privilegiar o associado então antes a gente até abria algumas vagas ah não é associado não agora vai ser só pro associado mas eu garanto pra você que tá nos assistindo que tá nos assistindo aqui o valor que você vai investir por mês o que você recebe em troca ah rapaz não sei por que que não tão ainda na associação tem mais recado aí Lari tem o que mais que tem de evento tem o Desenvolve também o nosso programa de educação o programa de desenvolvimento pessoal com quem quer treinamento de marketing digital tá? Instagram para negócios e tráfego paga é moda né? então vai saber não fica procurando pesquisando na internet vai saber realmente o que é de fato aqui né? com a Angélica Fernandes 7, 14, 21 e 29 de março das 7 às 9 da noite vai ser lá no centro empresarial bandeira não 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 ah não bandeiras mesmo tá certo falei certo tô confuso a turma pra privilegiar a nossa sociedade está crescendo também nós vamos inaugurar o posto agora né Pedro? o posto do Sebrae aqui dia 22 de março é isso? 22 de março vamos inaugurar o posto Sebrae dentro da nossa sede da nossa distrital de Votorantim levando o Sebrae o parceiraço nosso né? então muita coisa vindo aí muita coisa tem café da manhã também né? todo mês café SEMEC e também o café da manhã de negócios olha já aconteceu né? a gente tá gravando esse episódio já aconteceu mas foi também foi as 7 saúdes da mulher isso foi com o evento auditório cheio muitas associadas novas muitas foi uma participação bem grande bem bonito de ver assistir a palestra completa ela é maravilhosa a Ana e aí também quem quiser só entrar no site ver todo o cronograma lá dos cafés do SEMEC e também dos cafés da Associação Comercial o site acso.com.br também tem rede social arroba acsorocaba arroba SEMEC sorocaba tudo lá você pode ver tudo bem programado bem divulgado bem publicado tá tudo lá gente super fácil eu quero falar uma coisa eu precisei renovar minha assinatura digital mas sei lá pelo meu tempo certificado digital eu acho que foi a quinta cinco minutos não a coisa mais fácil foi assim mas acabou já? já não tem nem de tomar café não então assim o que oferece de serviço de facilidade então o que vai ter mais aí que tem de coisa vindo professora então a faculdade do comércio já estamos já é referência já é já tá virando referência na FACESP pela quantidade de alunos que já estão vindo é isso aí pro nosso polo da faculdade do comércio então a faculdade do comércio planos de saúde né com valores extremamente acessíveis todos os nossos programas de desenvolvimento nossos cafés a associação tá se tornando um polo de conhecimento um polo de educação então você vai encontrar muita coisa ligada à educação treinamentos próprios ali e exclusivos de repente pra você treinar a sua equipe tá vindo isso pra associação então tô suspeito pra falar todo mundo uma diretoria extremamente apaixonada por tudo que tá fazendo pra trazer pra você o melhor que for possível pro teu sucesso pessoal pro teu sucesso profissional então não conhece a sua associação ainda o que você tá esperando nos dê uma oportunidade que você vai ver muita coisa boa pra você tá perdendo tá perdendo tá perdendo meninos muito obrigado gostou né a gente encerra assim né com alegria aquela vontade isso mas eu quero muito agradecer a participação de vocês tantas informações com muita qualidade vou sair aqui renovada de informações que a gente aprende né com vocês aprendo com o Igor também enfim cada pessoa que a gente conversa é um tijolinho a mais vamos dizer assim então o tempo de vocês que é tão precioso hoje em dia que você cedeu né os dois os três cederam aqui pros associados pra quem tá nos assistindo pela TV Axo e também aí pelos podcasts o Axo Cast né e só ouvindo esse bate-papo viu muito obrigada mais uma vez agradeço bastante oportunidade mais uma vez porque eu acho que quem mais ganha com isso somos nós né eu acho que a gente vem convidado e ter oportunidade de conviver e botar aquilo que a gente quer o conhecimento e assimilar o conhecimento e eu deixo uma mensagem final pra você que é empresário Sorocaba é bola da vez isso já tá há muito tempo acontecendo nosso PIB cresceu mais do que qualquer país no mundo 9,5% a oportunidade tá aí a questão é o quão bom você é pra aproveitar essa oportunidade isso só depende de duas coisas de você e da sua vontade mais nada um abraço muito obrigado pela atenção muito legal agradecer viu Igor presidente da associação comercial de Sorocaba a todos vocês o professor Edélcio pela oportunidade de poder sabe compartilhar e deixar as pessoas com o desejo de ir além então é muito gratificante estar aqui mesmo o tempo em que a gente se dispõe pra estar aqui é um prazer ainda mais numa associação comercial desse calibre espero que as pessoas tenham assimilado um pouquinho do que a gente falou e deixar um recado pra vocês estabeleça uma meta pra onde você quer chegar até 2023 dezembro de 2023 uma meta curta e lembre-se não importa de onde você veio o que importa é pra onde você vai e isso é o mais importante de tudo obrigado pelo convite e à disposição sempre e não esqueça enquanto você está trabalhando pra sua empresa funcionar quem está trabalhando pra ela crescer pensa nisso sempre porque se você estiver na operação ali no operacional a sua empresa vai ter dificuldade de crescer a não ser que você seja muito bom no operacional e contrate daí um ataque muito bom também uma defesa muito boa pra você não só fazer gols como não tomar gols tá certo? é isso certíssimo gente esse foi mais um episódio do Axocast diretamente da TV Axo e também do Axocast nosso podcast axocast.com.br tá no site tá em todas as redes tchau 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 tchau